A mesa diretora da Assembleia decidiu adiar para o dia 10 de outubro a posse do governador eleito. O assunto rendeu até bate-boca hoje no plenário da casa. Enquanto isso, a Amazonino Mendes está na fase de prestação de contas no TRE. O governador eleito enviou a prestação de contas da campanha no começo do mês ao TRE, que encontrou irregularidades e ela precisou ser devolvida. Como tem muito recurso do fundo partidário, que são recursos públicos do orçamento da União, nós pedimos uma documentação complementar, que estava faltando ali, umas informações complementares. Eles retificaram a prestação de contas e junto com a retificação encaminharam tanto as respostas como alguns documentos complementares. Nessa terça-feira, as contas foram entregues novamente e o prazo para o TRE julgar termina dia 29. A documentação vai ser analisada pelo tribunal, depois a Secretaria Judiciária vai enviar ao Ministério Público. A diplomação está agendada para o dia 2, dia 2 de outubro. E a legislação determina que a diplomação seja realizada com um prazo de três dias do julgamento da prestação de contas. Mesmo se novas irregularidades forem encontradas, o governador eleito, Amazonino Mendes, não será impedido de assumir o cargo. A diplomação está marcada para o dia 2 de outubro. Já a data da posse, antes prevista para o dia 5, mudou. A posse do governador eleito, Amazonino Mendes, foi adiada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, o Abdala Fraschi, para o dia 10 de outubro. Ele ainda defende a votação indireta e quer que a eleição de agosto seja anulada. Com a eleição indireta, os deputados escolheriam o novo governador. O caso depende de julgamento do Supremo Tribunal Federal. O deputado Abdala Fraschi chegou a discutir com o deputado e vice-governador eleito, Bosco Saraiva, sobre o assunto no plenário. O que vai fazer para a Assembleia Legislativa, a compra de um governo para o assunto? O que está enganado? Não vai fazer. Não tem essa sentença de ninguém. O que é feito é a carreira de homens de lá no Senado? Amazonino Mendes falou sobre o assunto nas redes sociais. Eu quero manifestar a minha preocupação, sobremodo, por esses atos extremamente condenáveis, de o governador interino insistir em continuar governando de forma equivocada, como se fosse um governador de fato, de direito, quando na verdade ele cumpre apenas um momento, enquanto a vontade soberana do povo coloca no palácio o seu verdadeiro governador. Caso ele entenda que a data da posse está distante, ele pode entrar com um recurso na justiça eleitoral para antecipá-la. Em nota, o governador eleito, Amazonino Mendes, lamentou o adiamento da posse e disse que vai entrar com uma ação na justiça para assumir o cargo. Nós também pedimos nota do governo interino e o governador Davi Almeida informou que respeita a decisão dos poderes e preferiu não comentar as declarações de Amazonino Mendes. A polícia desarticulou um laboratório de drogas na zona leste da capital. Quem comandava era um foragido do Compage, ligado a uma facção criminosa. O laboratório de drogas funcionava em uma casa no bairro Coroado. Durante a ação, a polícia apreendeu 10 quilos de maconha do tipo skunk, armas, munições, prensa hidráulica e coletes à prova de balas. Quem comandava o local era Francisco Diego dos Anjos Albuquerque, conhecido como Dieguinho. Ele é foragido do Compage. Essas armas, nós sabemos que o Diego é um matador de aluguel, ele mata para a FDN, ele é do grupo do João Branco e ele tem envolvimento nessas mortes lá da zona sul que estava acontecendo. Essas armas vão ser disponibilizadas à delegacia de homicídios para que seja feita a microcomparação balística com alguns dos cadáveres que foram encontrados naquele período. Segundo a polícia, para que o laboratório de drogas não fosse desarticulado, os criminosos mudavam de casa várias vezes. Durante a apreensão, o Dieguinho tinha fugido. Sim, o Diego é foragido, ele esteve preso desde 2012 pelo homicídio, ele tem mandado de prisão em aberto e ele fugiu agora nesse primeiro de janeiro quando deu aquela convulsão no sistema prisional. A polícia continua as investigações para encontrar o foragido. Daqui a pouco, arqueiros amazonenses se preparam para campeonato de tiro com arco. E mais, justiça decreta a prisão preventiva dos acusados de roubar e matar canoísta britânica e traficantes matam o homem que teria atirado nela. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho